A semana tem sido intensa para a comitiva paranaense, formada por representantes do governo do estado, liderada pelo governador Ratinho Júnior, por representantes de cooperativas e empresas paranaenses. A FoodX Japão é uma das mais importantes feiras da indústria alimentícia do mundo. A intenção do Paraná é entrar no concorrido mercado japonês para as carnes suína e bovina. Estou aqui com o Robson representando a OCEPAR, que é as nossas cooperativas. Estou aqui com o Mauro, que é representante da Fremesa, diretor comercial. O nosso Norberto Etigara, secretário de Cultura. O Ndassi Jatobre, aqui o nosso Marcel, representante da Assembleia Legislativa. E o Guto, nosso secretário de Planejamento. Olha, esse é o stand do Brasil. Aqui tem várias empresas do Brasil que estão expondo nessa que é uma das maiores feiras de alimentos do mundo. E aqui a Fremesa é um grande orgulho do Paraná. Ela que é uma cooperativa paranaense, inaugurou agora em dezembro a maior planta da América Latina de carne suína. Nós estamos aqui no Japão, nessa feira, e conversando com algumas autoridades para justamente fazer com que a carne suína paranaense possa chegar no mercado japonês, que hoje não chega. O Japão, a Coreia do Sul e alguns outros países não compravam carne do Paraná, porque há 60 anos a gente vacinava o gado, vacinava o nosso boi por causa da febre fitosa. E nós conquistamos, há um ano atrás, agora o maior grau de qualidade sanitária do mundo, como a Austrália, Estados Unidos e tantos outros países, com a área livre de febre fitosa. Então nós estamos aqui, como caixeira viajante, junto com as empresas paranaenses, abrindo o mercado para gerar emprego no nosso estado. Além de participar da feira, os representantes do estado foram recebidos por lideranças japonesas e pela própria Embaixada Brasileira em Tóquio, com o mesmo objetivo de abrir mercado para produtos do Paraná, especialmente as carnes suína e bovina. A comitiva paranaense também foi recebida pelos dirigentes da corporação Sumitomo, que já está presente no Paraná com uma fábrica de pneus e que também atua no mercado alimentício. Durante o encontro, o conglomerado anunciou mais investimentos no Paraná. A empresa anunciou que vai expandir a sua fábrica no Paraná, que fica na Fazenda Rio Grande, e vai investir mais de um bilhão de reais nessa expansão dessa planta, gerando mais empregos, mais de mil empregos diretos e indiretos. Quero cumprimentar e agradecer o Grupo Sumitomo nessa nossa vinda aqui no Japão, levando investimento para o estado do Paraná. Quero cumprimentar também o nosso prefeito Marcondes, que tem colaborado para essa expansão, esses investimentos, gerando emprego na Fazenda Rio Grande e para os paranaenses. Porque, além de gerar emprego na Fazenda Rio Grande, muitos fornecedores dessa fábrica, que vai ter uma expansão agora, são paranaenses e de outras cidades do Paraná, gerando emprego também no nosso interior. Outro grupo visitado pelas lideranças paranaenses foi o Marubene, líder no comércio de cereais na Ásia, além de ter relação com instalações elétricas e industriais. A empresa já tem atuação no Paraná. O grupo compra alimentos do estado por meio da cooperativa LAR e é proprietário do Café Iguaçu, em Cornélio Procópio, norte do estado. Outra visita foi na JAICA, a Agência de Cooperação Internacional do Japão, para buscar novas parcerias para o Paraná nas áreas de sustentabilidade e energias renováveis. A JAICA tem projetos já históricos com o estado do Paraná e nós viemos apresentar o que nós pretendemos para o futuro, tratando o plano de hidrogênio verde, tratando a questão do biogás, do novo plano hídrico, justamente para que a gente possa ter, em cima desse valor importante para o nosso estado, a água e a agricultura sustentável, bem como a questão de mudança climática, porque a JAICA, no passado, financiou um radar meteorológico para poder antecipar possíveis eventos e catástrofes fundista ambiental. Então, todos os projetos nós encaminhamos nessa reunião e agora vamos dar encaminhamento para que a gente possa ter acesso a esses recursos que vai beneficiar de forma direta a população do Paraná.